Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês esse bolo com recheio de leite neutro fado com abacaxi, esse bolo pesa em torno de um pouco a mais de 3 kg, espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. E eu vou começar fazendo o recheio, na panela vou colocar duas caixas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, cada uma contendo 200 gramas, 6 colheres de sopa de leite em pó, estou usando leite ninho, 150 gramas de chocolate branco e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Antes de levar para o fogo você precisa mexer muito bem, é importante que você não pule esse processo, tá? Depois que mexer muito bem ele vai ficar sem com esse resultado, aí sim eu levei para o fogo mexendo sem parar, lembrando que o fogo sempre mede para baixo, para não queimar o seu recheio e eu fui mexendo até chegar nessa consistência, quando ele esfriar ele vai ficar bem mais firme então logo em seguida você já pode desligar o seu fogo e passar esse recheio para um recipiente da sua preferência. Porém eu deixei um pouco na panela, pessoal, eu levei para o fogo até soltar do fundo da panela e eu fiz alguns brigadeiros de leite ninho para enfeitar o bolo, tá? Por cima, como vocês viram no início do vídeo, mas é opcional, vocês podem colocar todo o recheio aí. Coloquei um plástico e vou deixar esfriar em temperatura ambiente e agora eu vou cozinhar um abacaxi, aqui eu tenho um abacaxi bem grande, pessoal, cortei assim picados, o tamanho dos pedaços vocês que escolhem, tá bom? Vou colocar também uma xícara de açúcar, a xícara que eu estou usando é o tamanho padrão de 240 ml, eu vou mexer apenas nesse momento, eu não coloco água, porque quando vai ao fogo o próprio abacaxi solta água. Então aí eu mexo só nesse momento, levei para o fogo e eu fico só observando, pessoal, até secar completamente, que é esse resultado que eu vou mostrar agora para vocês. Quando secar assim, já está no ponto certo. Antes disso, você pode tirar um pouco da calda na hora de umedecer a sua massa, tá bom? Na hora da montagem, então é opcional. Depois que o nosso recheio esfriar completamente, vamos bater com a batedeira, uma xícara de chantilly bem gelado. Esse chantilly é só para deixar o nosso recheio mais leve, não é para virar uma mousse, tá? Então, para essa quantidade, eu vou usar apenas uma xícara de chantilly. Eu fui batendo até chegar no ponto bem firme, que é esse aí que eu vou mostrar para vocês agora. Chegou nesse ponto bem firme, aí nós vamos acrescentar nesse chantilly o nosso recheio, que tem que estar completamente frio, não pode estar nem quente e nem morno, tá? Tem que estar totalmente frio mesmo. Vamos colocar todo o recheio e é só você mexer com a ajuda de uma colher ou uma espátula. Vai ficar um recheio bem cremoso e bem leve. Aí eu adiantei um pouco o vídeo. Esse recheio fica sensacional, pessoal. Vocês podem colocar pedaços de morango, quem não gosta de abacaxi, ou pode fazer só com esse recheio mesmo, que o bolo fica delicioso. Ficando assim com esse resultado, agora eu vou colocar o abacaxi, que também já tem que estar totalmente frio, que eu cozinhei. E é só mexer muito bem. Eu só deixei um pouco do abacaxi, bem pouquinho, só para enfeitar em cima do meu bolo, tá? Mas o restante eu coloquei todo no recheio. E olha como ficou o resultado desse recheio, super cremoso. Vocês podem levar para a geladeira ou já pode rechear o seu bolo. E a massa que eu vou usar hoje, pessoal, foi a que eu postei no último vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem não viu, tá bom? Vou começar agora com a montagem do bolo. Na mesma forma que eu asseio a massa, eu forrei com plástico. Eu vou colocar a primeira camada do meu bolo. Eu vou umedecer, como eu falei com vocês, com a própria calda do cozimento do abacaxi. Antes de ele secar completamente, eu separei um pouco e reservei na geladeira, tá? Que serviu para umedecer. Mas vocês podem usar uma calda da sua preferência. Coloquei a metade do meu recheio. E vou espalhar muito bem com o auxílio de uma colher. Agora eu coloco a segunda camada do bolo. Como eu sempre falo, pessoal, sempre vá puxando o saquinho para não ficar por dentro do seu bolo. Para que vocês não tenham dificuldade na hora de desenformar, tá? Vou umedecer novamente com a calda. E coloquei o restante do recheio e vou espalhar também muito bem com o auxílio da colher. E agora eu coloquei a última camada do bolo. Vou prensando bem com as minhas mãos. Vou umedecer essa última camada do bolo também. Depois disso, com o próprio saquinho, eu vou fechando e vou levar para a geladeira aí. De preferência de um dia para o outro ou por no mínimo seis horas, tá? Para que ele fique bem firme e para você conseguir confeitar. Então, meu, eu deixei de um dia para o outro, pessoal. Vou desenformar em cima de uma bandeja. É só virar que ele sai bem fácil. E você tira o saquinho também. E agora eu vou cobrir o meu bolo com chantilly. O mesmo processo que eu fiz para o recheio, eu bati na batedeira, tá, pessoal? 300 ml de chantilly bem gelado, que eu vou cobrir todo o meu bolo. Eu fui cobrindo aí em cima e também nas laterais. A decoração, vocês podem fazer uma da sua preferência, tá, pessoal? Quem não quiser cobrir com chantilly, não tem problema. Você pode usar uma cobertura da sua preferência. Fui tirando aí o excesso com o auxílio de uma espátula. E agora eu vou usar uma espátula, pessoal, que eu paguei bem baratinho na loja de confeitaria mesmo. Essa daí, ela é bem simples, mas deixa um resultado muito bonito. E eu vou passar com a mão levemente nas laterais, não force muito, tá? Você vai passando com a mão bem leve e ele vai ficando esses detalhes. Porém, pra você fazer esse processo, é importante que você coloque um excesso maior de chantilly nas laterais. Pra na hora que estiver passando, não acontecer o que aconteceu aí comigo, ficando algumas falhas, tá? Então, realmente, nas laterais, pra fazer esse procedimento, tem que ter um excesso maior de chantilly. Então, aí em cima, eu fui tirando o excesso que ficou. E separei um pouco do chantilly, pessoal, vou tingir um pouco com esse amarelo damasco. Vou colocar apenas duas gotas pra ficar um amarelo bem clarinho. E eu vou mexer muito bem aí com o auxílio de uma espátula. E esse amarelo eu vou fazer com o bico de confeitar os detalhes. Ficando assim com esse resultado, coloquei ele dentro de um saco de confeitar e com o bico 4B da Wilton, mas pode ser o bico 1M, qualquer bico pitanga. Então, vou fazendo esses detalhes aí em cima. E eu fui repetindo esse processo em toda a lateral de cima. E agora embaixo, eu vou fazer pitangas com esse mesmo bico 4B da Wilton. Aí vocês conseguem ver melhor, né, pessoal, os detalhes da espátula. Nessa lateral aí e na outra ficou um pouco de falhas, porque eu tinha que colocar um pouco mais de chantilly, tá? Pra não ficar essas falhas. Aí, como eu falei pra vocês lá no recheio, que eu separei um pouco, levei para o fogo um pouco do recheio até soltar do fundo da panela e virar um brigadeiro, né? Eu enrolei eles, depois que esfriou e passei cada um no leite em pó, tá? Vou enfeitar aí em cima. Eles ficaram bem pequenos, é porque no vídeo parece que os brigadeiros ficaram grandes, mas foram brigadeiros pequenos, tá bom? Aí no meio eu vou colocar chocolate ralado, chocolate branco. Ele tá essa cor, pessoal, porque eu usei o da laca, tá? É por isso que ele tá essa cor, o chocolate branco. No meio eu vou colocar um pouco do abacaxi, que eu falei pra vocês que eu separei. E vou colocar um brigadeiro de leite em cima também. Aí eu resolvi, com um pouco do chantilly que sobrou, resolvi fazer esse detalhe aí nas laterais. E assim ficou o resultado do meu bolo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenho certeza que todos vocês conseguem fazer também. E agora eu vou pesar pra que vocês vejam o rendimento desse bolo. Então ficou assim com 3,5kg. Vamos colocar 3,5kg, né? Por causa da bandeja. Vou cortar agora um pedaço, pra que vocês vejam o resultado melhor por dentro. E assim ficou o resultado. Eu espero muito que vocês também façam, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? E deixem dicas também do que vocês querem ver aqui no canal. E dessa forma eu finalizo mais um vídeo. Como eu falei, espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!